É um prazer imenso poder estar participando do Backyard Cultural, vamos embora. Eu tentei e fiz tudo pela sua atenção, mandei direto uma desabrigação, eu tentei. Eu devia não me apaixonar, mas salvei suas fotos no meu celular, eu salvei. E fiz tudo pela sua atenção, pra tentar ganhar o seu coração, percebi que tudo que eu fiz foi em vão. Mas o jogo virou, hoje é você quem fala de amor, não sou mais aquele cara que sempre sonhou. Pra me pedir desculpa até se ajoelhou, mas eu já superei, tudo que eu senti por você acabou. Eu era louco por você e você nem aí, vou te pedir uma coisa, por favor. Eu tentei e fiz tudo pela sua atenção, mandei direto uma desabrigação, eu tentei. Eu devia não me apaixonar, mas salvei suas fotos no meu celular, eu salvei. E fiz tudo pela sua atenção, pra tentar ganhar o seu coração, percebi que tudo que eu fiz foi em vão. Mas o jogo virou, hoje é você quem fala de amor, não sou mais aquele cara que sempre sonhou. Pra me pedir desculpa até se ajoelhou. Mas eu já superei, tudo que eu senti por você acabou. Eu era louco por você e você nem aí, vou te pedir uma coisa, por favor. Mas o jogo virou, hoje é você quem fala de amor. Não sou mais aquele cara que sempre sonhou, pra me pedir desculpa até se ajoelhou. Mas eu já superei, tudo que eu senti por você acabou. Eu era louco por você e você nem aí, vou te pedir uma coisa, por favor. Para de me seguir. Eu comecei através da escola, os colegas começaram a tocar violão e eu me interessei também. Aí, por coincidência, uma vizinha da gente tava se mudando e ela queria se desfazer de um violão. Aí meu pai também gosta muito de tocar violão, ele acabou comprando o violão. E aí foi onde começou meus treinos, eu tinha uns 13 anos por aí. E eu lembro que eu viciei, eu não saía do quarto, eu ficava o dia todo. Quando eu não conseguia tocar alguma música, eu me estressava, depois eu voltava. Até que fui desenvolvendo, né? Através da minha persistência, do meu esforço. E eu sempre fui uma pessoa, assim, que gostava de cantar e tocar. Então, foi bem natural, assim. Eu me reunia com uns colegas na porta de casa e a gente começava a estudar juntos. E foi assim que eu comecei minha vida na música. Lucas Cardoso falando de amor, vem. Um dia os seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virá Tem que ser você Sempre que, sempre a quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sim, bora bem Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo Ser só seu amigo Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você E esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não E ser só seu amigo Não dá mais Ser só seu amigo Não dá mais 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 Não dá mais